Me lê Yellow Musk. Você tem noção de por quanto a Argentina se vendeu? E o que significa aquele aperto de mão? E o que esse aperto de mãos significa para o Brasil? Você tem noção ou você é um sem noção? Então, preciso que você me ajude compartilhando esse conteúdo, chamando o pessoal, porque é muito sério, muito sério essa imagem do Milley e do Yellow Musk. Você vai entender tudo. Eu estou vendo aqui abrir um espaço na agenda para poder falar a respeito, porque isso é do grave para o gravíssimo. E você que está chegando aqui ao canal, se inscreva, ative o sininho. Você que já é do canal, verifique se o sininho está ativado. Compartilhe o conteúdo aqui do canal. Nós estamos com muito material aqui para poder ajudar as pessoas a entender e compreender a dinâmica do game. Nós vamos estar falando de business agora, vamos estar falando sobre essa movimentação, essa aproximação do Elon Musk em relação ao Milley, principalmente depois da fala dele de domingo, que incendiou o Brasil. Então, você é bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda, ok? Coloque para nós aí qual é a sua localização, o seu cumprimento de bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Isso é importante para a métrica de acompanhamento nossa. Enquanto o pessoal vai chegando, lembrando que nós estamos com a agenda de Camboriú para o último final de semana agora, dia 25, 26, 27, nós vamos estar em Camboriú, ok? Nós vamos estar no dia 4 e 5 em Florianópolis, né? Estamos ainda para confirmar Curitiba, que está ali pertinho, né? Se o pastor Rafael vai confirmar Curitiba, para a gente já aproveitar essa passagem nossa por ali. E dia 18, nós estamos em Brasília, né, gente? 18 de maio, em Brasília, com a doutora Carla Fernando, né? Carla Fernando, o pastor Paulo Ricardo, em Florianópolis, agora, né? Dia 4 e 5, fizemos live há pouco aqui com ele, né? Vamos estar lá com o doutor Niraldo também, em Florianópolis. Eu vou aproveitar e ter um encontro com ele também. Nós vamos alinhar alguns projetos, né? Na área da saúde, ok? E estamos nos movimentando a nível Brasil e Estados Unidos, em julho, e Europa, a partir de agosto, né? Temos feito aí as lives com o pastor Rodrigo Oliveira, ok? E você nos ajude, né? Venha para dentro aí, converse com as lideranças locais, que nós estamos ainda aceitando algumas agendas para podermos fechar o ano, né? Falta pouco, né? Falta pouco aí, se Deus permitir, para a gente poder fechar o ano de agendas. Então, vai ser um prazer imenso, né? Estar com vocês, tá? Faça contato conosco através do zap, o 21-995-3134-49, zap 21-995-3134-49, zap 21-995-3134-49, né? Então, faça um contato aí com os seus líderes, né? E se você é liderança, né? Faça contato direto com a gente, para nós podermos fazer esse alinhamento, né? E podemos estar com vocês aí. E temos Cunha agora, 19-20-21, Ninho das Águias 6, né? Ninho das Águias 6, gente. Então, você que está próximo da gente aqui, Rio, Minas, São Paulo, tem que vir para o Hotel Fazenda em Cunha, né? Com a gente, o Hotel Alvorada. Nós passamos três dias fazendo uma imersão para uma expansão de consciência, ok? 19-20-21, né? Já entrou uma galera, nós já vamos começar, então, a falar dessa aproximação do Elon Musk com a Argentina quebrada, falida, endividada. Vou repetir. Argentina falida, quebrada, endividada. Você deve saber, né, que o Banco Santander, há um tempinho atrás, ele teve uma situação extremamente delicada, quem é do banco aí, se tiver alguém para poder confirmar, ou da Espanha, do que tanja calotes da Argentina. Da Argentina. Então, nós temos uma mosca, uma mosca morta, uma galinha morta, e Elon Musk, ele se aproxima justamente, né, da dificuldade argentina, e nesse momento, ele sela com um aperto de mão, que você já viu isso acontecendo até aqui no Brasil, quando ele passou aqui na gestão anterior, na gestão anterior, né, ele esteve aqui, ok, e também tinha selado, né, um acordo pela Amazônia. Lembra disso? Pela Amazônia, né? E agora ele vai para o extremo sul, para o extremo sul, né, e pega um país combalido, né, então, um PIB altamente comprometido, uma inflação gigantesca, e uma dificuldade enorme do Milley, de andar com a pauta, que ele está se propondo, para recuperar agora, a economia argentina, que, com a aproximação do Elon Musk, ela vai ficar mais complicada, no que tanja, né, ao processo de empregabilidade, já que o discurso do seu Eslon é justamente a eliminação total da empregabilidade humana. Eu vou repetir para você, que tem estado extremamente feliz com os acontecimentos a partir, né, do último domingo. O seu Elon Musk, ele defende a tese de que você não vai trabalhar, você não vai receber, e você vai ser feliz com pouco. Você vai receber uma renda única. E aí, esse é o discurso, né, de uma nova estrutura mundial que se desenha, e mais do que isso, né, que ela é uma ação preparativa para a ascensão do anticristo. Se você pegar 1 João, capítulo 2, ele já fala lá, né, o após João, que o espírito do anticristo já está entre nós, e muitos têm se feito anticristos. Ok. Então, você observa que nós estamos num grande caldeirão, né, e esse caldeirão está fervendo, e agora, né, vai ferver mais, porque nós temos agora um vizinho, que é um parceiro histórico comercial do Brasil, sempre dependente do Brasil, criando mais um capítulo na novela do seu Elon Musk. Então, ele está se movimentando de maneira estratégica ao redor do Brasil. Ok? Ao redor do Brasil. Como um leão. Como um leão. Ok. O resultado disso, né, é o aumento de instabilidade interna. Porque agora, nós temos uma Argentina que tem preço, e mais do que isso, nós temos um gestor público que não passa numa avaliação psíquica, né, você já deve ter visto o comportamento do gestor público. Então, o gestor público, ele aparentemente, o que ele quer é o que todo mundo quer. Ver o circo pegar fogo. O acuda, acuda, acuda. Lembra disso? Essa live está aqui, você deveria ter assistido essa live aqui do canal. Na verdade, você já deveria ter maratonado as últimas 100 lives aqui do canal, porque elas estão incríveis, né, na área da saúde, na área espiritual, na área escatológica e na questão geopolítica. Agora, o momento é a Argentina e Elon Musk. Vocês sabem que a Argentina, ela tem participação direta na produção bovina no momento em que apareceu a bendita da galinha, lá nos Estados Unidos, contaminando o bendito do boi. Quem sabia disso? Quem sabia? Reginaldo, atualiza aí a galera aí. A bendita da gripe aviária e também a questão da OMS lançar um alerta global contra o boi. E é nesse momento em que acontece o eclipse, que acontece a situação lá do cometa, né, carinhosamente chamado de diabo, no momento em que a gente tem a tempestade solar, no momento em que a gente tem o CERN, no momento em que nós temos os três foguetezinhos que subiram, ok? Elon Musk resolve agora, né, atiçar o Brasil e mantém atiçado até aqui e agora e agora a tiça mais indo para a Argentina. Indo para a Argentina, né? Cachorro morto, Marli? É... Essa é a expectativa, né? Essa é a expectativa, né? A expectativa é que fosse um cachorro morto, né? Então a pergunta que não quer calar é quanto a Argentina vai receber em valores para poder justificar aquele aperto de mão ali e o que que vai ser produzido na Argentina, né, pelo seu Elon Musk, né? Então vamos lembrar os carros da Tesla, vamos lembrar dos robôs, vamos lembrar que o projeto para esse ano, né, é de milhões de robôs produzidos por ele e produzidos pela China. Agora você imagina, né, uma fábrica de robôs no extremo sul da América do Sul e qual seria a intenção de ter essa fábrica na Argentina e o que significa essa Argentina diante de um Chile, de uma Bolívia, de um Equador, de um Peru, de uma Venezuela e de um Brasil. o que é que significa uma Argentina recebendo uma indústria que pode produzir agora robôs em série que não só são utilizados para a área doméstica e comercial, mas para a área militar. Área militar. Então significa que há uma aproximação diferente, né, acontecendo acontecendo agora, nesse instante, em relação ao nosso planeta de movimentação em relação à América do Sul. Quem lembra, eu tinha dito que a América do Sul, né, estava fora do eixo de tumulto momentaneamente, né. Então o eixo de tumulto é o que? É Europa, é a Ásia, é o Oriente, é a América do Norte, né. América Central, né, com muito pouca expressão ainda, né, porém, nós temos ali o canal do Panamá, nós temos que olhar o que vai acontecer naquela direção daquele eixo também. Mas fato é que a Argentina, né, se aproximando da maneira que se aproximou do Elon, né, já cria agora uma tensão extra a nível de Brasil e compromete de maneira significativa as relações bilaterais e principalmente o conceito agora, né, das relações que envolvem todas as nações da América do Sul, porque isso coloca, né, o nosso amigo Milley agora como menino propaganda dos pensamentos do seu Elon Musk, que são pensamentos que é para colocar para dormir todo mundo, já que não há mais mundo para todo mundo, qual é a parte que você ainda não entendeu? Qual é a parte que você ainda não entendeu dessa novela? Porque você tem que lembrar o discurso de quem diz que está conduzindo uma rebelião até o portão dos céus, você tem que lembrar o discurso de quem disse que não tem solução para o planeta a não ser a saída para a Marte. Olha só, a saída para a Marte. Eu não tenho ciência de nenhuma aproximação da Argentina do objetivo de chegar a processos de lançamento de foguetes. porém, a Argentina tem as Malvinas, e o Milley falou que ele quer as Malvinas de volta, ele vai ter as Malvinas de volta, a posição ali da Argentina em relação à Antártica. Olha só, o seu Elon está botando uma indústria ou um complexo de indústrias justamente numa nação que estrategicamente está à porta, à porta, inclusive, da passagem América do Sul para o Pacífico. Você acredita que isso é de graça? Você acredita que nada disso vai dar em desgraça? Você acredita que essa movimentação é para o bem e que a intenção é boa? Então, você é de Nárnia, você é um sem noção, outro é um perdido na história. Ok? Você é um perdido. Você está na turma do Perdeu Mané. Compreendeu? Porque observe que nós estamos tendo ataques pontuais. Domingo, ele sacode tudo. E hoje, no sextou, ele sacode de novo. Você acredita em acaso ou você entendeu que isso está sendo orquestrado? e a pergunta, né? E a pergunta, não, Ângelo, a coisa é mais séria, mais séria, né? O pessoal falar de boneco para cá, boneco para lá, a coisa é mais séria. A primeira coisa que eu quero que vocês levem em consideração, né? É você pegar, você pega uma folha de papel, pega uma folha de papel, né? É que eu estou sem nenhum papel aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tenho, Deus é bom, cara, Deus é bom, eu tenho papel, aqui, eu tenho papel, quem lembra da live que eu fiz isso aqui, quem lembra, quem lembra da live que eu fiz isso aqui, quem lembra, quem assistiu essa live, quem assistiu essa live, gente, quem assistiu essa live, é uma live que eu falo da OTAN, quem assistiu, Raquel, porra, Raquel, show, você consegue dizer o que que é isso, Raquel? O que é cada pedacinho desse de papel, ok? Isso, Cris, você lembra o que que eu falei, refúgio? O que que é cada fatia dessa de papel? O que que é cada fatia dessa de papel? Vocês lembram? Lembram disso? Ok? Quem lembra da live, diga pra mim, qual é a intenção, isso, refúgio, olha, mandou bem, tá aplicada, tá aplicado, tá bem aplicado, refúgio 6, aqui, olha só, o objetivo é esse processo aqui de ruptura, esse é o processo de ruptura, no momento em que nós sofremos, né, e aí, vejam bem, gente, fora qualquer tipo de apologia, né, política, mas numa análise geopolítica social, social, nós temos agora, ok, uma situação para dar, né, agora, start, pra que isso aqui ocorra, ocorra, ok, e que agora, nesse nível de ocorrência aqui, todas as riquezas do nosso país, elas sejam retiradas da nossa soberania. olha o que eu estou dizendo, que isso é muito grave, né, você precisa se aproximar do processo da sua prefeitura, você precisa se aproximar da sua Câmara de Vereadores, porque o destino dessa nação já começou a ser definido, e agora nós temos claramente uma intervenção externa com o objetivo de provocar a ruptura, ok, ou agora o objetivo é a ruptura, ok, e aí alguém vai lá e resolve jogar pimenta na cachaça, meu Deus, fizeram o que doutor Alex, jogaram pimenta na cachaça, e não satisfeito de jogar pimenta na cachaça, resolveram pegar a picanha, a picanha, já que cerveja não rola, né, então é pimenta na cachaça e pegaram a picanha, então você imagina que um país quebrado, falido, endividado, ele aparece para a cena global, você sabe quem fazia isso? vamos lá, eu quero dar mais uma trilogia da cura da alma PDF, qual foi, qual foi, né, o império que fazia isso na história humana, o primeiro que acertar manda um zap por 21 995 31 34 49 zap 21 995 31 34 49 zap 21 995 31 34 49 vai ganhar trilogia da cura da alma quem foi a nação, o império, né, isso, Ângelo, você acabou de ganhar Ângelo, aí, manda um zap para mim, Ângelo, você vai ganhar os três PDFs aí, vou mandar para o Ângelo, né, Roma, Roma, né, Roma, ok, Roma, Roma, ok, Roma, então, Ângelo levou os PDFs, isso aí, Romano, Roma, atiçava um para poder arrebentar com o outro, depois, o outro que ela arrebentou, ela fechava com ele para arrebentar aquele um, ok, que tinha ajudado ela a arrebentar o outro, e assim, ela perpetua, o Império Romano perpetua, há 3 mil anos mandando o planeta, 3 mil anos, gente, você sabe o que é 3 mil anos de gestão romana? Uma como Império Direto, ok, e 2 mil anos sobre a tutela da Igreja Estado, né, lembre-se de Constantino, lembre-se de Nicea, e lembre-se de toda gestão planetária de interferência romana, quando Roma deixou de intervir no planeta, gente, quando? Diga pra mim aí, quando é que Roma deixou de intervir? Eu falo de 3 principados, o romano, o babilônico e o grego, quando esses benditos reinos deixaram de intervir no planeta, gente, olha os conceitos de Babilônia, olha os conceitos da Grécia, olha os conceitos, e detalhe, a Grécia é o ponto alto da democracia global, não é isso? Olha como está a Grécia, vamos lá, Reginaldo, como é que está o PIB da Grécia, como é que está a Grécia, quebrada ou ela está bem na foto? Diga aí pra mim, como é que está a Grécia, diga pra mim, como é que está a Grécia, né, lembre-se que hoje nós temos uma gestão que ela se desenha no nível global de aproximação em cima de interesses que vão lançar o planeta numa grande convulsão social. A aproximação do Elon, do Milley, é para acelerar agora todo esse processo a partir do que é o posicionamento na área sul. Olha só, você tem que olhar o Canadá e os Estados Unidos na parte norte e agora você olha pra Argentina na parte sul, ok? E aí você vai ver uma linha reta de ligação e agora um processo de interferência direta no que está acontecendo aqui dentro de casa, sabendo dos problemas que temos e estamos e vamos enfrentar. Em momento algum nós estamos diminuindo nada disso e nem estamos defendendo a parte A e muito menos a parte B. Porque A mais B é igual a C e C é igual a confusão, C é igual a colapso, C é igual a corrupção, C é igual a catástrofe, C é igual a situações de perda de controle total. Olha o que está acontecendo, gente. Olha o nível de intervenção, ok? Observa a agitação. Nós já passamos o nosso domingo, final de noite, agitados, a semana inteira agitados, olha como é que estão as mídias, olha como está os nossos amiguinhos do X, olha o que está acontecendo no X, ok? E agora o X vai lá e resolve lançar esse fator de aproximação e fazer um estardalhaço público, um estardalhaço a nível global, tá? A nível global. Então, nós vamos ter repercussões na Europa por causa do nível de endividamento, né? Da Argentina com a Europa, em especial com a Espanha, então, devemos ter desdobramentos na Espanha por conta de tudo isso, ok? É, Flamengo, é isso aí, eu sou vascaíno, tá? Eu sou vascaíno. E o Flamengo botou bem, tá? A galera botando esperança no cara que quer acabar com os empregos, no cara que quer dar ração de farinha de inseto com o amiguinho dele e renda única pra galera. Meu Deus! Jesus! Pergunta pra quem tá aí, Flamengo, tu é um sem noção, tu é um cara de Nárnia, tu é um cara perdido, tu é um luciferiano ou tu é um esquisito? Pergunta aí pra galera, pergunta pra galera, brother, porque eu sou vascaíno, né? Então, porque eu sou vascaíno e já sou esquisito. Tu é um flamenguista esquisito? Só misericórdia! Passou na rede de esgoto hoje? Meu Deus! Cidiane, é grave, é grave, né? A Tenente Carla me mandou agora, né, a situação que eu tava trabalhando, né? E aí, resultado, falou, você viu? Eu falei, o quê? Olha o que aconteceu! Eu falei, não acredito, cara, não acredito. Então, agora, botaram pimenta na picanha, já tinham colocado pimenta na cachaça, e agora, nós vamos ver o caldo entornando. E ainda tem o seguinte, tem uma galera que agora resolveu investigar o bonitinho, tu imagina. E se descobrirem que o bonitinho é um reptiliano. E aí, gente? E se descobrirem, né, que o bonitinho é um reptiliano. E se descobrirem, né, que o que tá em curso é a sociedade dos vermes. E que na sociedade dos vermes, o que eles querem é paralisia total. PT. Paralisia total. PT. Perda total. PT. Olha só. E se o que tiver em curso é uma zona de conflito para criar a paralisia. Gente, aproximação dele. E detalhe, a Argentina é fornecedora de carne pra gente, tá? presta bem atenção nisso. Você que gosta de um churrasco, né, você gosta de uma picanha argentina, né, de um bife de ancho argentino, uma costela argentina, agora a Argentina tá do outro lado da vida. Vai ter alteração no boi da Argentina? Gente, presta atenção. atenção. E aí, você sabe o que me surpreende muito, né? É o nosso nível de ingenuidade. E eu vou fazer uma outra coisa importante aqui. Olha só. Olha aqui. Aqui, ó. Ó. Presta bem atenção no que eu tô fazendo aqui. Ó. 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 Ok. Imagina que o trem era esse aqui. Olha o que eu fiz com o trem. Olha o que eu fiz com o trem. Ok? Eu fui lá e ó. 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 Aqui. Aqui. Ó. Ó. Ok. Tá? Significa que eu, quando peguei isso aqui, eu tinha a intenção de fazer isso aqui. Ok? Eu tinha essa intenção. Né? Aí, olha agora. Ok? Ó. 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 Isso aqui é racional. Intencional. Ok? Racional e intencional. Eu fiz isso aqui no domingo. Eu fiz isso aqui na terça-feira. Eu fiz isso aqui na quinta-feira. E eu fiz isso na sexta-feira. Então, agora, nós já estamos, né? Com a semana completa. Semana completa. Nós vamos entrar no Sabá, né? Daqui a pouquinho, né? às 18 horas aqui de Brasília. Já deve estar acontecendo lá em Jael em cima disso. E a nossa semana já se desenhou. Ela começou no domingo, não é isso? E ela está fechando com essa aproximação do Milley com o Elon Musk. Diga pra mim no que que isso vai dar, né? Diga pra mim. Diga pra mim, gente, no que que vai dar? O objetivo é o desemprego global. O objetivo em 2050 é ter a mesma quantidade de robôs do que de seres humanos. O que que significa isso? É isso aí, Grazi. Bota aí, gente. Expressa aqui o teu pensamento. Expressa o teu pensamento. Bota pra fora o que você está pensando. Compartilha com a gente o que você está pensando. Porque... Ah, Cris, é... É isso aí. Isso, Ângela. Desse jeito, né? Você e uma... E aí, nós estamos vendo uma galera... Isso, Cássio, pegou a onda. Vai dar... Vai dar perda total. Vai dar perda total. Não é isso? É... Pânico total, né? Pânico na TV. Fome, Cidiane. Boa, Cidiane. Boa. Porque alguém resolveu pegar os boizinhos da Argentina. Alguém pegou os boizinhos da Argentina. Observe que toda a movimentação ela está articulada. Nós tivemos, né? Não sei se o Reginaldo está por aí. O Reginaldo tinha pedido pra tu dar uma olhadinha nessa questão da aviária, né? A aviária pegou o bendito do boi, ok? Alguém já disse que o que passou do boi passou, parece que pra dois caras lá. É isso, Reginaldo? Alguém pode atualizar aí o lance da aviária em cima disso aí, ok? E aí, na sequência, isso, Márcia. Márcia mandou bem. Lascou tudo. Lascou tudo. E você está fazendo o quê? O que que você está fazendo, né? O que que você está fazendo, gente? Você já se preparou pra estar comigo lá em Camboriú, lá em Floripa, comigo lá, né? Em Brasília, em Cuiabá, cadê a galera de Cuiabá aí, gente? Em Cuiabá, aqui no Rio, em São Paulo, em Cunha, porque olha só, gente, de boa, nós temos muito pouco tempo para tomarmos medidas inteligentes, ok? medidas inteligentes. E quando eu estou falando em medidas inteligentes, primeira medida, você tinha que estar compartilhando esse conteúdo, chamando o pessoal pra cá, eu espero que a plataforma mantém isso aqui de pé, fiz a live com a Alice Fuzileira, não pude deixar de pé a bendita da live, 3 mil pessoas passaram ali pela live, não pude deixar o conteúdo lá gravado, porque eu já sou acompanhado de perto, naqueles olhos grandões, me acompanhando lá no Insta, ok? Aqui não é diferente, aqui não é diferente, né? Porém, nós estamos com uma certa liberdade com o algoritmo por causa de você que tem entrado pro clube do assinante, você que tá virando parceiro do canal, e aí o algoritmo tá nos vendo como uma tendência de crescimento, então faça sua assinatura e nos ajude, nos ajude a caminhar, né? Compartilhe, então eles veem que as visualizações estão crescendo de maneira orgânica, porque não é o algoritmo que tá trazendo você aqui, é o orgânico, é dessa maneira que tá acontecendo, gente. Então você observa que existe já, né, uma barreira que ela é visível, ela não é mais invisível, ela é visível, e a gente só avança através de você, ó, a Márcia de Cuiabá, a galera de Cuiabá, aí, então, abre a sua cabeça, ok? Raciocina comigo, Elon Musk foi fazer o que na Argentina depois de domingo que ele resolveu jogar pedra no lago, como é que é o nomezinho daquele lago de Brasília, gente? Me fugiu o nome daquele lago, como é que é o nomezinho do lago de Brasília? Como é que é o nome daquele lago de Brasília? Alguém escreva aí, por favor, eu esqueci o nome do lago de Brasília, como é que é o nome do lago de Brasília? Não, não é saquarema, não, o nome do lago de Brasília, como é que é o nome do lago, gente, de Brasília? joga aí, qual é o nome daquele lagozinho? Porque o cara jogou a pá, parar no ar, obrigado Silvana, aí, o cara jogou pedra no lago, ok? No lago. E agora ele resolveu armar um churrasco de chão na Argentina. Gente, você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? E você lembra que o amigo Milen, ele também está cheio de amores pelo Brasil. Você lembra disso? E que agora o Milen não precisa mais do Brasil? Meu Deus! Só que nós precisamos da Argentina. O Milen não precisa da gente. Mas da gente, pra comer, precisamos da Argentina. nós temos fábricas ainda de automóveis convencionais que estão na Argentina. Então, agora, esse tratado sul que envolve o Brasil e a Argentina, historicamente como os parceiros mais fortes do bloco, rompeu. hoje, rompeu as relações de Argentina e Brasil? Interrogação. Diga pra mim, rompeu ou não rompeu? Você imagina você com o teu vizinho recebendo o teu arco inimigo. Tem clima na vizinhança? Escreva aí, gente, se tem clima na vizinhança. Diga pra mim, tem clima na vizinhança. E agora? E mais do que isso, o teu vizinho fazia uma troca, troca contigo. E agora ele não precisa mais trocar nada, trocar nada. Ele pode simplesmente mandar isso na direção que estão dando. quem está dando a direção para a América do Sul? Quem está dando? Quem deu a direção dos acontecimentos de 2014? Há dez anos atrás. Quem lembra? Quem lembra? O que que aconteceu? Levaram um jato pra lavar. e agora alguém vem do lado de casa trairagem é forte. Trairagem é forte, gente. É forte. Porque nós estamos falando de um parceiro econômico, né? E nós estamos falando agora de que vai haver um ensandecimento na latrina da América. Porque a Argentina estava nessa condição de latrina até o aperto de mão. E agora a alma da Argentina tem dono. Lembre-se que a Argentina na gestão anterior legalizou inclusive a questão já do aborto. a gente viu a França aí, ficamos todos comovidos com a França, mas eu creio que muitos esqueceram que a Argentina já tinha feito isso. Quem lembra disso? Que a Argentina já estabeleceu essa política do aborto. Quem lembra disso, gente? Quem lembra disso? Quem lembra a nacionalidade do Chico? Quem mandou o Wesley falar com o Milley? Foi o Chico? Chiquinho Chicão? Foi o Chico? O Chico mandou? Gente, foi o Chico ou não foi o Chico? Diga aí, gente, se não foi o Chico. Ou você acredita que é um acaso? O Elon Musk simplesmente domingo resolveu incendiar Nárnia e agora ele resolveu fazer um churrasco de chão na Argentina. Você não acredita que isso está orquestrado e que tudo isso está acontecendo aleatoriamente? É aleatório isso? Porque eu vou dizer pra você, Chiquinho, Chiquinho, Chico, Chicão, gente, é grave. é grave, gente, é grave. Eu vou lançar o meme, é grave, 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 porque você imagina, né, que a intenção, né, do Elon Musk é trazer, segue o plano, Júlio, muito bom, é isso mesmo, tem coelho, Márcio, tem coelho, e não está em Cuiabá, tá na Argentina agora, o coelho tá na Argentina, ok? E detalhe, né, nós vamos ver a repercussão disso já na próxima semana, né, vai repercutir, porque tem que repercutir, é aquilo que eu te falei, cara, o cara aqui do meu lado resolveu ir lá e pegar o meu inimigo declarado e me afrontar. E agora? E agora? hoje eu vi uma cena horrível, né, a polícia entrando numa casa errada, invadindo a casa errada, pagando para as pessoas erradas e agindo de uma maneira totalmente desequilibrada. Quem viu essa cena no X lá, gente, no antigo Twitter? Quem viu essa cena da polícia totalmente desequilibrada? desequilibrada. Tu viu, Márcia? É sério. Você viu, Júlio? É sério. É sério. E aí você imagina o seguinte, cinco horas da manhã alguém invade a tua casa com um mandato de segurança que vai te prender e não é você que tem que ir preso. Meu Deus! Se não bastasse tudo, tem mais isso. Se não bastasse tudo, tem mais isso, gente. E aí você respira aliviado porque não foi na tua casa. que não foi na casa do teu vizinho, mas aconteceu na casa de mil e duzentas pessoas que viraram a direito e pegaram o muro da papuda. Você entendeu isso? Você entendeu o que está por vir? Você entendeu o nível de tensão psíquica que nós estamos sendo empurrados nessa direção? Aí alguém vai me perguntar, mas pastor, capelão, doutor, irmão, Alex, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus, gente? Fala pra mim. Aonde está Deus? Escreve aí. Aonde está Deus, gente? Escreva pra mim aí. Escreva pra mim. E aí eu vou te ajudar. Deus está no céu. Olhando essa bagunça toda. Deus está movimentando na terra. Essa bagunça toda. E aí eu pergunto, cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus, gente? Cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? Porque nós já estamos sendo preparados pro nível de tensão máxima. Street fighter. Comece a luta. Vai começar a luta. E é uma luta mental. Mental, gente. Porque você observa agora o jogo de ideia e a maneira como eles estão trabalhando a cabeça da população. Chega ao ponto do cara achar que o Messias é o Eslon. Você sabia disso? Que tem gente entre nós que pensa que o Messias é o Elon e que o que o Musk está querendo é o bem da humanidade? Você sabia disso? Que tem gente que pensa que tudo isso vai acabar bem? Como pode, gente, alguém discursar e dizer mas peraí, o senhor não está preocupado com a quantidade de gente que o senhor vai desempregar? E o cara disse não. a gente dá um pouco de dinheiro, um pouco de farinha e fica tudo certo. Gente, é dessa maneira que a banda está tocando e a gente vê um monte de gente se agitando e aí dizendo não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo o que, gente? É isso mesmo o que? Então, percebam que geopoliticamente o tabuleiro andou. Você tem que lembrar que o Macron esteve aqui, depois da vinda do Macron, o Wesleyan se manifestou no domingo e ele se manifestou agora na Argentina. Doutor, capelão, irmão, Alex, por que o senhor está usando o termo manifestou? Porque ele está agindo como uma entidade que está travestida de luz, que está travestida de esperança, que está travestida de um discurso que você quer, aspas, alguns querem exclamação ouvir, e o resultado disso é turbulência e confusão. Você se deu conta disso? Você se deu conta disso? Que é turbulência e confusão? E se não bastasse dois navinhozinhos, cadê Reginaldo? Reginaldo ficou de me mandar os navios. Dois navios de guerra franceses estão parece que aportados aqui no Rio de Janeiro. Por que que o Macron mandou dois navios de guerra pra cá? Você sabia que tem dois navios de guerra franceses aqui? Quem sabia dos navios de guerra? Bota aí, gente. Quem sabia dos navios de guerra? Quem sabia, gente? Gente, coloca aí, você não sabia? E detalhe, os navios chegaram e aí o Erwin também chegou na Argentina. Abastecer de graça. A pergunta é pra onde eles estão indo, né? eles devem estar indo pro Pacífico, né? E vão passar ali na porta da Argentina, né? Olha só. Então, observem, gente, que nós estamos com uma grande movimentação acontecendo no tabuleiro, ok? o tabuleiro, ele está se movimentando, né? Aí a pergunta que não quer calar, né? Quanto de entendimento, de conhecimento você suporta pra discernir? Porque você vai falar disso com alguém da tua família, com teus amigos, eles vão dizer que você está o quê? Com pensamento de que há uma conspiração global, quem está sendo vítima de retaliação entre amigos, parentes e familiares, gente, coloca aí, o que que teus amigos e familiares estão falando a respeito disso? Quando você tenta dizer, cara, isso não é normal, esse cara fazer o que fez no domingo não é normal, o que aconteceu durante a semana não é normal, os navios aqui não é normal, a situação na Argentina não é normal, o que que estão falando pra vocês, escreva aí pra gente, escreva aí, escreva, o que que estão dizendo, porque nós estamos desse jeito e alguém quer que a gente fique assim, estão querendo que a gente fique desse jeito, ok? E detalhe, está todo mundo querendo ver as coisas acontecendo e achando que quando as coisas acontecem, elas não vão nos atingir, aqui, olha só, diga pra mim, diga pra mim, porque, olha só, e ainda vem o dinossauro rex em dezembro, olha o dinossauro rex, isso, aí a galera diz, que você tá louco, que você tá doido, que você tá vendo conspiração, que você tá assistindo, né, o que não devia, né, de repente, né, então veja, o que que nós temos que fazer, tá certo, né, eu venho botando aqui conteúdo espiritual, a gente vem colocando conteúdo na área da ciência, gente, eu não conheço nenhum canal, nenhum canal, independente, que tenha tanta informação quanto esse aqui, você já se deu conta disso? você já viu a quantidade de informação que tá aqui? Você já se deu conta que você devia tá maratonando e compartilhando os conteúdos que estão aqui, enquanto nós estamos de pé? Você já se deu conta disso? Você já viu o nível das pessoas que vêm pra cá conversar comigo a seu favor? Você já viu a maneira como nós estamos lendo Enoch? Quem aqui tá acompanhando Enoch, gente? Quem tá acompanhando Enoch? Bota aí, quem é que tá acompanhando, gente? Quem que tá acompanhando? Ok? Bota aí, gente, bota aí quem tá acompanhando Enoch. O quanto esse processo da leitura do Enoch abriu a tua cabeça? Quem tá com a cabeça sendo aberta a partir da leitura de Enoch aqui, gente? Ok? Quem está com a cabeça abrindo, né, com as administrações que eu tenho feito às terças de 18 horas com relação a church on now, a congregação digital, interplanetária, global, interdimensional, ok? Inter denominacional, ok? Quem tá acompanhando isso, gente? Porque, olha só, se você tá acompanhando, se você tá engajado, né, você não vai se surpreender com isso aqui. Você não vai se surpreender, porque nós estamos preparando você para você entender, conhecer e discernir. Pra ter o quê? Bom senso. Pra ter bom senso. Você acha normal a gente com 100k, que já chegamos aqui, graças a Deus, e a você, nós só termos 340 pessoas no horário nobre, aonde as pessoas normalmente estão acessando para verem conteúdos, por que que os sininhos dos 100k não tocou? Você nunca parou pra pensar nisso? Você nunca parou pra pensar nisso? Ok? Você nunca parou pra pensar caramba, cara, olha só, tá batendo aí 103k, ok? E só somos 345. gente, obrigado aí Altair, meu irmão, já tá ajudando aí o algoritmo aí, ó, o pessoal que é do clube do assinante, tem o Altair que é do clube do assinante, a Maria Rocha aí, né, do clube do assinante, esse pessoal tudo aí é investidor pra nós chegarmos até você, ó, estão apoiando aí o canal e o algoritmo solta a live, ele começa a soltar a live, né, o que o Altair fez, aí ele começa a entender, cara, o que ele tá falando é importante, é bom pras pessoas porque alguém é ofertor, olha só, aí você tá fazendo o algoritmo liberar o conteúdo, mas observe que nós éramos pra estar batendo aí, né, no mínimo, no mínimo, mil, mil, e não estamos, gente, tem algo errado, né, tem algo muito errado, você vê aqui a questão de like, você vê, só tem 9 e 1, 9 e 1, já passaram aqui rápido mais de 5 mil pessoas, eu tenho certeza disso, quando eu for encerrar a live, vai dar mais de 5 mil aqui, tá certo? Por que que os likes não apareceram? Eles não deram, eles não se importaram, eles esqueceram, por que que os likes não estão aí, gente? Então tem alguma coisa errada, né, se a pessoa deu e não apareceu, o algoritmo não está registrando, é possível? É possível, né, quem já deu like aí, escreva aí, ó, eu dei, eu dei, eu dei, eu dei, eu dei, eu dei, vai botando aí, gente, pra ver se o algoritmo, né, ele fica constrangido e libera os likes, você sabe por quê? Porque quando você faz isso, você empurra o conteúdo, quando você escreve, você empurra o conteúdo, quando você contribui, você empurra o conteúdo, e eu só consigo me movimentar por Deus e através de você, ok? Porque o algoritmo não empurra o conteúdo, é você que tem que empurrar, é você que tem que chegar e compartilhar e sentar com os seus amigos, com os seus familiares e parentes e dizer, cara, dá uma olhada aí no que o doutor Capelão, irmão, Alex, tá colocando. Olha o que o pastor colocou aí, ele colocou que o Elon Musk não está com a intenção em relação ao Brasil e a América do Sul, ele não está de bom moço, e todo mundo tá no alvoroço, ele não está na condição de bom moço, e tá todo mundo no alvoroço, pra mastigar o caroço. Olha só, vai sobrar caroço dentro dessa parada, gente, ok? E a pergunta é, por que que a galera tem a necessidade de acreditar em fábula? Aí você vai responder aí, Nárnia, por que que a galera tem a necessidade de acreditar em mentira? Sem noção, inclusive, eu vi um mandatário dizendo que o sonho dele é uma lei pra prender mentiroso. Meu Deus! Você imagina, gente, qual é o conceito de mentira vingente hoje? Gente, qual é o sentido de mentira vingente? E na cara de pão, cara de pão, estão falando em inibir e coibir o novo conceito de mentira? Olha só. você sabe o que isso significa? Que nós temos muito pouco tempo pra estarmos juntos aqui. E você deveria estar aproveitando o máximo. Nós temos muito pouco tempo pra podermos nos deslocar pelo planeta. Você deveria estar agora aproveitando o máximo. Nós temos muito pouco tempo pra nos aproximarmos dos nossos filhos e dos nossos netos. E você deveria estar agindo assim. Reginaldo, Reginaldo, você é profeta? Olha só, Reginaldo, aí. Tá certo? Você é profeta? Olha só, aí a Izebel tá dando a dica nos três pontinhos da direita. Você tem como lá compartilhar e também de dar o like. Olha só, ok? E aí observe, nós somos mais que 300 e nós só temos 127 aí. A pergunta é, você se importa? Você se importa porque Sextou, Milei, Sextou, Elon Musk, Sextou, Sextou, América do Sul, Sextou, conflito, rompimento nas relações estremecidas Brasil e Argentina. Tem alguém da Argentina aí nos assistindo? Cadê os irmãos? A pergunta é, os irmãos entenderam o que aconteceu com aquele aperto de mão? Diga pra mídia, os irmãos entenderam o que aconteceu? Os irmãos entenderam, os irmãos entenderam? Ou eles estão respirando aliviados com aquele aperto de mão? Eles sabem que a alma deles babou? Que ali babá babou? Ou eles estão comemorando igual o pessoal da França e da Alemanha? Porque o francês comemorou o campeonato mundial, o alemão comemorou o campeonato mundial, e agora é a Argentina que vai comemorar o campeonato mundial por causa desse aperto de mão? O que que vai acontecer nessa relação bilateral? Brasil e Argentina? o que que vai acontecer, gente? Diga pra mim, o que que vai acontecer? De que maneira as coisas vão se conduzir nessa semana que entra agora? Lembre-se que nós ainda estamos na vigência dos acontecimentos da semana. Lembre-se que a semana começou no domingo e lembre-se que a semana está terminando amanhã. alguém abriu a semana e fechou a semana no Brasil. Quem foi esse? Quem foi que abriu a semana e fechou a semana no Brasil? Quem mexeu com a cabeça do brasileiro, gente? Gente, quem fez isso? Quem fez isso? E detalhe, nós ainda temos tiradente. Ainda temos tiradente. Sete a um, Cássio. O negócio é sério, brother. O negócio é sério, irmão. O negócio é sério. O negócio é muito sério. Ok? E a pergunta é o que iremos fazer nós? O salmista, ele pergunta, de onde nos virá o socorro? Isso, Maria, você está em sintonia com o espírito. De onde nos virá o socorro? Da onde vem o socorro, gente? Aí o Ângelo vai fazer festa, Ângelo. já chama a Reginalda, aí o pessoal do próximo. De onde mexeu com a cabeça dos brasileiros, ok? Pá, 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 mexeu, gente, a coisa é grave. 21 de abril, 21 de abril, né? Tiradente, Tiradente. Vocês sabem, olha só, vamos lá, quem sabe quem foi Tiradente? Vocês sabem o que foi Tiradente? Vocês sabem quem foi Tiradente? Você tem certeza que foi Tiradente que foi esquartejado? Diga aí, gente, quem foi? Quem foi Tiradente? Quem foi, gente? Quem foi Tiradente? Quem foi? Quem foi, gente? Vamos lá, pessoal de história aí, me ajuda aí. Quem foi Tiradente? Quem foi, gente? Quem foi, gente? Quem foi, vai escrevendo aí, gente, quem foi Tiradente? Vocês vão gostar do que eu vou dizer, quem foi Tiradente? Bota aí, gente, quem foi Tiradente? Isso, quem foi, gente? Quem foi? Eu vou dizer quem foi, já que você tá tímido aí. Tem uma galera tímida aí, lembra do quinto? Lembra do quinto? 20%, ó, 20% era pago, tá? pra coroa, já era alto, né? Agora vai ser 27%, 27%, Portugal já pagava 24% de tributo, agora o nosso é 27%, imagina que o cara ficou irritado por causa dos 20%, imagina que agora é 27%, imagina agora, né, o IR, o leão, vai, imagina, né? Ok, agora eu vou dizer algo que você vai amar, Tiradente foi um dos maiores contrabandistas que já existiu, quem sabia que ele era contrabandista? Até o Alex agora ficou assustado, o Alex Bilton, não sabia que ele era contrabandista? você sabia, Catarina? Até minha neta tá de olho arregalado, ele era contrabandista, quem sabia que ele era contrabandista, gente? E que ele dava uma volta e vendia ouro no contrabando, gente, quem sabia disso? Cara, não tem ninguém de história aí, gente? Pelo amor de Deus. Gente, vocês não sabiam. Sacolego. Negócio é grave. Gente, ó, Brasil foi descoberto dia 22 de abril, 22 de abril, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Brasil foi descoberto 22 de abril, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Catarina foi ou não foi descoberto? Foi ou não foi, meu amor? Foi descoberto? Dia 22? De abril? Foi? Foi? Foi ou não foi, gente? Foi ou não foi, gente? Ó só, não foi. Não foi. Ó, Cabral, Catarina, veio pra cá, minha neta, pra pegar agora o Brasil pra coroa de Portugal. Vocês sabiam disso? ele veio pra tomar posse? Ele já sabia da terra, gente. Gente, qual é o livro de história que você anda lendo? Meu Deus! Qual é o livro de história? Qual é o livro de história? Qual é o livro de história, Catarina? O que que a galera tá lendo? Alex, o que que a galera tá lendo? Gente, digam pra mim, qual é o livro de história que vocês estão lendo? 22 de abril de 1500, 22, gente. 21 é Tiradentes, 22. Gente, olha só, e a galera veio aqui e arrancou da mão do índio. Meu Deus! Deram o espelhinho e detonaram os índios. Gente, tem alguma coisa errada, Alex? Tem alguma coisa errada, Alex? Tem algo errada? Não é com o Nico? Aí, o Alex falou que não é com ele. Mas tem alguma coisa errada. Tem algo errado, gente. Tem algo errado. Tem algo errado, é a Grazela só rindo. É só rindo, Maria, só rindo. Então, Alex, isso aqui, não fui eu, não. Então, quem foi? Conhece a musiquinha, né? Foram lá na casa do João. Quem foi? Tu sim. Eu não. Então, quem foi? Pegar lá na casa do João. Quem foi, gente? Pegar na casa do João. Tiradentes. Então, quem foi? Meu Deus! Foi o Cabral. Eu não. Tu sim. Então, quem foi, gente? Gente, então, quem foi? A Michelle. Olha, Michelle, vou carinhosamente dizer o seguinte. Tu dizes. Porque de Cro está rolando no túmulo. De Cro está rolando no túmulo. Gente, quem conheceu de Cro? Quem conheceu de Cro? Gente, quem conheceu de Cro? De Cro? Está rolando no túmulo. Quem conheceu de Cro, gente? Vocês lembram disso? De Cro? Isso, Anjo. Eu conheci de Cro. Conheci. De Cro. Isso. De Cro. Olha só o de Cro. Eu não. Tu sim. Então, quem foi, Cris? Bota o nome de quem foi aí. Né? Cadê de Cro nessa história, gente? O cara falou, se gritar, não fica um. Não fica um. Então, Cabral aprontou. Tiradentes aprontou. E Elon Musk está aprontando. E Elon Musk está aprontando. E agora, né? Temos o Milley na jogada. Nós temos agora a Argentina na jogada. E a pergunta é até onde nós vamos chegar com essa bagunça. Tá certo, né? Então, eu quero que você fique antenado, né? Desperta. Maratona aí todo o conteúdo. Compartilha. Avisa a galera que ele pode estar sendo um fechamento de alguém que está sendo levantado dentro do espírito do anticristo e que ele está fechando com a alma na condição A ou na condição B e que A mais B é igual a colapso. A mais B é igual a caos. A mais B é sede catástrofe. A mais B significa agora corrupção. A mais B significa agora cativeiro. A mais B é igual a cativeiro. É o acorde-acorde. Mandou bem, Inglésio. Vocês devem assistir essa outra live. Está aqui gravando o acorde-acorde. Ok? Tem que acudir. E você sabe quem é que deu o sinal. Lembra a musiquinha? Quem é que deu o sinal? É. E estava acontecendo aonde? Aonde não devia acontecer. E alguém tinha que socorrer aquilo que não poderia estar em risco. Em perigo. Meu Deus. Meu Deus. Então, gente. É muito sério. Muito sério. Tudo isso. Eu espero ter contribuído, né? Para você abrir a cabeça. Ok? Eu espero que a sua cabecinha expanda. E eu espero que você me ajude a acordar mais um. Cada pessoa que você traz para o canal é mais um. E esse mais um vai fazer uma diferença absurda. Porque aí a gente passeia junto pelos continentes e tentamos despertar juntos mais um. Isso aqui é a casa do mais um. Aqui é a casa do mais um, gente. Todos nós juntos fazemos uma diferença absurda. A sua capacidade de se engajar, a sua capacidade de se engajar, a sua capacidade de despertar pessoas é o efeito mais um. E olha o que o senhor nos disse. Se tivermos dois ou três reunidos, eu vou estar em Cuiabá. Se tiver dois ou três reunidos, eu vou estar em Camboriú. Se tiver dois ou três reunidos, eu vou estar em Floripa. Se tiver dois ou três reunidos, eu vou estar em Brasília. Se tiver dois ou três reunidos, eu vou estar nos Estados Unidos. Se tiver dois ou três reunidos, eu vou estar na Europa, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em BH, em Porto Alegre. Meu Deus. Quantos reunidos? Dois ou três. Isso é fé. Isso é fé. Isso é despertar uma nação. Isso é despertar o vale dos ossos secos. Ezequiel 37. 37, gente. Vale dos ossos secos. Chegou a hora de nós entendermos o que está acontecendo. Alguém mexeu no meu queijo. Quem leu o livro? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Alguém colocou a coisa no angu. Meu Deus. Botaram coisa no angu. Meu Deus. Você faz parte da diferença que faz a diferença sendo a diferença na diferença desse tempo. Não é o acaso que te trouxe até aqui. Não foi o acaso. E nós estamos aqui. O rato? Tu diz, né, Marildo? O rato. É isso aí. O rato. O rato. O rato está querendo levar os empregos humanos. O rato está querendo levar o boi. A carne. O rato. O rato já levou a picanha e já levou a cerveja. O rato está botando pimenta na cachaça. O rato resolveu colocar pimenta agora na picanha. O rato está querendo levar tudo. 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 E aí? O que a gente faz? A gente assiste. Faz o efeito foca. Ou a gente foca? Efeito foca. Ou a gente foca? Essa é a pergunta. Nós vamos focar? Ou vamos ficar no efeito foca? E assistir, né, Marildo? 20 e 30. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agir no Deus, quem impedirá? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele o fará. Precisamos de alinhamento. Não. Alinhamento, não. Despertar, não. Não. Ok? Se é pra despertar é agora, gente. Você tem que assistir a movimentação do final de semana, da semana que vem, pra você entender qual é a banda de roqueiros que o Wesley mais humilhei fundaram. Você viu a fotozinha deles? Estilo Elvis Presley? Não te disse nada daquela foto? Observa lá a foto. Está lá no perfil dele. Olha como é que eles estão, gente. Eles estão preparados pra festa. Da mesma maneira da garotada que estava lá no 7 de outubro em Jael. Todo mundo na festa. Até que a morte se fez presente. Até que o estupro se fez presente. Até que a violência se fez presente. Meu Deus. Mas estava todo mundo no ritmo de festa. Você entendeu isso? Você conseguiu compreender isso? Ok. Se você entendeu e compreendeu, preciso de você. Esquadrão Águia. Precisamos de você. Preciso de você lá no Telegram. No grupo fechado. Temos muita informação lá. Muita coisa nós não podemos colocar aqui. Preciso de você em Cunha. Vem estar presencialmente comigo. Cunha. 19, 20, 21. Venha comigo. Venha comigo. Quem veio não se arrependeu. A última turma, inclusive, 15 dias depois, ainda me levou pra Paraty pra passear de barco. Meu Deus. Ainda fizeram churrasco, Jesus. Só a misericórdia. Só a misericórdia. Fomos muito bem tratados por aquelas pessoas. Imagina carinho, né? Imagina atenção. Imagina corra, né? Agora, né? Pessoal com gentileza. Não sei se a Patrícia tá aí, se Renato tá aí, mas eu quero agradecer demais o carinho deles comigo e a minha família. Fomos todos recebidos em Paraty. Eu, a Tenente, as Netinhas, o Gerro, Gorisa, Alex e Júnior. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Não tem preço, né? Inclusive, eles abriram a porta pra gente fazer lá o encontro de casais em Paraty. Se você quer participar do encontro de casais, manda o zap pra mim, o 21-995-3134-49. O zap 21-995-3134-49. E nós ainda vamos ter um encontro de solteiros lá em Paraty também, o Solteirando. Nós vamos fazer uma live aqui só pra solteiros. Só pode entrar solteiro. Quando você vir solteirando, é pros solteiros. Então, diga pra eles que o milagre vem. O milagre vem pros solteiros. Nós queremos ter um encontro presencial dos solteiros. Estamos programando também um encontro de adolescentes e jovens em Paraty. Olha só, quanta coisa boa aconteceu. Encontro de casais, solteirando e encontro da garotada. Adolescentes e jovens comigo. Comigo e Alex e Júnior. Vamos bater um papo com a garotada. Papo cabeça. Porque eles estão com o cabeção pirando. E aí eles vão conversar com alguém próximo da idade deles e com o velhinho. E vão falar das agonias deles. Então, encontro de casal Paraty, solteirando Paraty. E encontro de adolescentes e jovens Paraty. Então, vem com a gente. Vem com a gente. E isso pode acontecer na sua região também, gente. É só você articular. Monta aí o grupo de casais e chama a gente. Ok? Monta o grupo de solteiros e chama a gente. Monta o grupo de adolescentes e jovens e chama a gente. E aí a gente vai construir as condições de agenda pra estarmos junto com vocês. Tá certo, né? Tem hiena na live aí? Cadê a hiena, gente? Cadê a hiena? Cadê a hiena? Reginaldo, cadê a hiena, né? O cercado lá, nós já temos já umas 60 hienas. Cadê a hiena, gente? Cadê a hiena aí? Diz pra eu poder conduzi-la gentilmente pro curral das hienas. E eu ainda tô devendo essa live, né? O curral das hienas pra mostrar as hienas lá que estão pastando, cevando no curral, né? Ok? Se tiver hiena aí, mostra pra gente, gente. Né? Né? Porque a gente precisa colocar lá, né? Eu... Ah, apareceu aqui. Opa! Olá, amigo. Seja bem-vindo. Pronto. Você foi pro curral. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao curral. Né? É desse jeito, né? Então, cadê o glória a Deus aí, gente? Cadê o glória a Deus aí, gente? Nós colocamos lá, né? Pra ele poder ter a chance de se regenerar no curral das hienas. É o local de regeneração. É o limbo. É o limbo. Porque aí lá no limbo, eles vão poder se encontrar, conversar um com o outro, né? E de repente descobrir que nós estamos aqui tentando até alcançá-los, né? Mas pra isso a gente tem que ter um tempo de reflexão e de amadurecimento, né? Inclusive de gentileza pra serem menos ofensivos, menos agressivos e menos indelicados e mais educados, né? As hienas têm esse problema, né? Eles têm esse problema, mas é um direito deles, né? Agir segundo a natureza que lhes foi agora proposta. Cada um age segundo a natureza que lhe foi proposta, né? Nós aqui optamos por sermos águias, né? Mas há quem opte por ser hiena, né? E essa hiena foi corajosa, inclusive, né? O meu respeito até por ela. Espero que em breve ela volte à nossa convivência, né? Eu vou ver uma maneira com a plataforma de, de repente, a gente poder ter o encontro das hienas. O encontro das hienas. Só misericórdia, gente. O mundo pegando fogo e a galera querendo tacar fogo no bombeiro. Em quem está tentando apagar um incêndio. Você tem noção do que é isso? Você tem que aparecer lá no Instagram do doutor Alex Alves e me ajudar. Porque o pau está comendo lá. Virou MMA o meu Instagram, gente. Eu apanho todo dia, todo dia estão me xingando. Você acredita nisso? Que todo dia estão me xingando? Que todo dia eu sofro agressão no Instagram? Todo dia, todo dia. E todo dia eu estou lá presente de novo. E todo dia eu estou lá presente de novo. Vou fazer postagem lá agora. E aí a galera age segundo a natureza deles. O Instagram não me deu o curral das hienas ainda. Então eu faço o cancelamento total do cara. E a gente fica sempre naquela expectativa. Minha esposa diz que eu sou muito romântico. Porque eu acredito na mudança do ser humano. E aí eu digo para ela que isso está na mão de Deus. Deus. E quem convence o homem é o Espírito Santo. A minha parte é falar. A dele é ouvir. Se ele é de Deus, ele toca o bonde. E se ele não é de Deus, ele vai tocar para o curral das hienas. Aí é com ele mesmo. Tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Tá certo, né? Venham estar com a gente presencialmente. Agitem as agendas possíveis aí. Ok? Movimento, grupos de amigos, pessoal das igrejas. Ok? Vai ser um prazer imenso estar com vocês. Que Deus abençoe. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.